Aumenta a expectativa para o segundo turno das eleições na Argentina. A Soraya Lawandi conversou com um especialista em política internacional. Vai trazer os detalhes para depois a gente analisar com o nosso argentino. Há poucos dias do segundo turno das eleições argentinas, uma das perguntas que os estudiosos e professores de relações internacionais mais têm ouvido é quem vai ser eleito? Gustavo Menon, que é professor no programa de pós-graduação e integração da América Latina da Universidade de São Paulo. E na Universidade Católica de Brasília, diz que a resposta exata ninguém tem e até brinca. Difícil exercício, Soraya, de futurologia. Nessa hora, as pesquisas eleitorais ajudam a desenhar um cenário possível. Até agora, elas têm mostrado uma disputa cada vez mais acirrada entre o ministro peronista da economia, Sérgio Massa, e o ultraliberal, Javier Milley. Quase um empate técnico. No entanto, ainda em outubro, apenas a pesquisa da Atlas Intel acertou que Massa venceria em primeiro turno. Segundo Gustavo, o resultado foi surpreendente em função da expressividade dos votos de parte do eleitorado do atual governo. Isso representa, no fundo, Soraya, a força política do peronismo na Argentina. Como que cerca de um terço do eleitorado se simpatiza ainda com o peronismo. No entanto, Sérgio Massa, como todos sabem, é esse peronista de baixa intensidade. Um peronista peronomútil. Então, veja, que para esse primeiro turno, houve uma capilarização dos votos por parte do atual governo. Como que há uma tentativa por parte do atual ministro, Sérgio Massa, até de se descolar em relação ao atual presidente, Alberto Fernandes, de não colocar na campanha a Cristina Kirchner. Fato é que os dois candidatos oferecem visões polarizadas para o país latino-americano, que vive um contexto econômico em apuros, com uma hiperinflação, crise dos combustíveis, que é o maior devedor do Fundo Monetário Internacional, mas também um importante fornecedor de cereais, carne bovina e lítio. Em busca desse eleitorado, que se diluiu no primeiro turno, Gustavo diz que as campanhas demonstram uma mudança de tom e avalia ser necessário afinar os discursos. Como que os candidatos vão se colocar no sentido de não dar caneladas? Eu me lembro, durante o primeiro turno, as falas, por exemplo, de Javier Millet contra o atual Papa Francisco. Isso não foi bem absorvido pelo eleitorado na Argentina. Sérgio Massa também deu declarações complicadas, no sentido de se afastar da sua base eleitoral, digamos, de um peronismo. Acredito que nos próximos dias haverá uma moderação por parte do discurso de Javier Millet. Por quê? Porque do ponto de vista pragmático, esse realismo político deve se impor. A China trata-se da principal parceira sócio-comercial dos negócios argentinos. Não devemos descartar o peso chinês para a economia argentina, assim como os caminhos exatamente do mercado brasileiro. O professor explica que as correntes de comércio entre Brasil e Argentina estão consolidadas e que se trata das duas maiores economias da América do Sul. O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, já declarou sua preferência em termos políticos e ideológicos. E o Partido dos Trabalhadores declarou apoio a Sérgio Massa. Gustavo diz que uma vitória de Millet poderia afetar substancialmente a política externa brasileira. Em caso da eleição de Javier Millet, observem que o próprio candidato já deu declarações que não quer fazer negócios com a China, não quer fazer negócios com o Brasil, já que ele se coloca exatamente com essa plataforma de livre comércio, com essa plataforma de não alinhamento com os governos progressistas, com os governos de esquerda, que estão colocados nesse chamado sul global. A gente está falando de um grande parceiro sócio comercial, mercado argentino, o principal mercado de exportações brasileiras na América do Sul. E mais do que isso, Brasil e Argentina possuem afinidades diplomáticas para além do próprio Mercosul. E para encerrar a entrevista, eu pergunto para o Gustavo se ele já tem um palpite sobre o resultado do segundo turno. Para ele, Javier Millet está com a faca e o queijo na mão. É uma grande possibilidade. O professor é enfático ao dizer que as taxas de rejeição serão fundamentais para o resultado do próximo dia 19 de novembro. Gustavo Segreta, tenho só um minutinho antes do nosso encerramento, mas quero te ouvir sobre tudo o que levou a esse cenário para o segundo turno. É curiosíssimo, porque se você avalia, por exemplo, Evandro, a inflação de setembro da Argentina, só para te dar o exemplo da situação, foi o dobro da de Venezuela. Com isso já estamos falando tudo. E o curioso é que tem a possibilidade de ganhar quem provocou essa crise. Hoje à noite tem o último debate entre os presidenciáveis. Primeiro bloco, vamos falar de economia, educação, saúde e relações exteriores. Segundo bloco, produção e trabalho, segurança, direitos humanos e conveniência. Vamos fazer o spoiler, Evandro? Não perca três em um amanhã. A gente vai dar todas essas informações. Mas eu, é tão voto a voto, que eu viajo para Buenos Aires só para colocar o meu voto e tentar defender um pouquinho mais a República na Argentina. Opa, então amanhã Gustavo Segreta vai trazer todos os detalhes para a gente no 3 em 1, hein? Não percam. Obrigado, Gustavo Segreta. Um grande abraço.